E com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, estamos começando mais uma vez o Ranchinho do Siná, o podcast do Ranchinho do Siná, aqui pela sua primeira, única na cidade, Rádio Jornal de Indaiatuba. Ah, coisa boa! Eu sou o Fábio, estou com você aqui começando esse programa gostoso, na produção é o Drake Escaquete, o Henrique também na técnica, fazendo esse programa gostoso com a gente. E nesse programa você vai ficar sabendo um pouco mais sobre eventos, né? Sobre o churrasco on fire. O que é isso? É claro que você já ouviu falar, vai saber, vai adquirir conhecimento, porque é um papo muito gostoso que eu vou falar com Arthur Sigristi, da nossa terra, da nossa cidade, esse moço novo tá aqui com a gente e veio bater um papão pra brilhantar esse programa pra mim e pra você, né? Pra você conhecer um pouco mais sobre churrasco, que é lá do Fernando Sorocaba, aqueles cantorzão bão, a conta inteira. E você gosta de música e gosta de churrasco, tá no Ranchinho do Siná. Arthur, obrigado por você ter vindo pela presença, muito obrigado mesmo. Deus que abençoe a sua vida e coragem de você estar aqui e bater um papo com o velho, que o velho sempre atrapalha tudo no meio do caminho, né? Faz parte. Faz parte, né? Obrigado. Não é só alegria e churrasco, tem que ter um sofrimento também, né? Sim, sim, satisfação estar aqui com vocês. Oh, muito obrigado, viu? Você é de Indaiatuba mesmo? Sou aqui de Indaiatuba. Nasceu aqui? É, nasci na cidade vizinha aqui, né? Não pode falar muito, senão o pessoal tira sarro, né? Vai falar que é coisa fresca, né? É, então. É, barbaridade. Nasci na cidade vizinha, mas sempre aqui em Indaiatuba. Família Ciglista adicional daqui da cidade, né? Quer que eu vá com o Carma, Drake? Corta nem o treino. Eu tô cortando, eu não sou Tramontina pra cortar? Ah, vá pra lá, Marlene Matos. Ô, Arthur. Então, você daqui, profissão sua? Vamos antes falar de prazer. Sim. Porque churrasco é prazer, é um trabalho, mas é um prazer também, né? É diversão, é hobby, né? É um monte de coisa. É um monte de coisa junto. Fala pra mim uma coisa. Qual que é a sua profissão também, além desse trabalho dos eventos aí? Eu sou formado em engenharia mecânica, né? É mesmo? E trabalhei até o final do ano numa empresa aqui da cidade, né? Por 22 anos. Então, sou engenheiro mecânico, né? Formado na Unimap. Trabalhei aqui numa empresa aqui em Indaiatuba por 22 anos, né? No ramo de usinagem. E o churrasco vem entrando assim como um hobby mesmo, né? Olha que gostoso. É, no final de semana, né? Qual que você gosta mais dos dois? Ah, o churrasco. O churrasco é uma pergunta, mas besta minha vai falar. Não, eu gosto de mexer com usinagem. Mas quem não vai falar que eu não gosto de churrasco, né? E aí no final do ano passado... Não, no meio do ano passado, nós recebemos o Felipe, né? Nosso primeiro filho, eu e minha esposa, né? Ó, que casado. Sim. O Filipão tá com quantos anos? Tá agora com oito meses. Ó, que beleza. Deus abençoe. Com muita saúde. Eu tô curtindo muito aí, desde o final do ano passado. E agora esse período com ele aqui, tá sendo muito bom. É gostoso. É um pai novo. É um pai novo. Pra não falar pai fresco, né? Você já vai falar que eu sou de Campinas. Pai novo, pai fresco. Fresco, pronto. Tá feito. Que bom, que bom. Gostoso isso. E a criançada vai crescendo, já aprendendo o que o pai faz, né? Exatamente. Já tá lá observando, porque ele é bem observador. Então, quando começa a colocar uma brasa ali, ele já... A hora que desmamar, já vai na carninha? Ah, com certeza. Com certeza, com certeza, esse aí já puxou o pai. Viu? Fala um pouquinho. Ó, um fire. Não, churrasco é um fire. Como que é? Você é curador, né? São mais outros curadores que tem? Como que é um pouco? Quantas a gente tem? Na verdade, nós somos o team on fire, né? Que o Sorocaba formou esse team aí pra coordenar o evento dele, né? Do Fernando Sorocaba. Então, somos em sete esse time. E os três ali que são os curadores do evento, que cuidam da organização, propriamente dito, né? Então, os cortes que vão servir, o pessoal que vai trabalhar, a disposição, o layout, essas coisas. Cada um do setor? Cada um cuida de uma área. O seu setor qual que é? Eu cuido das equipes, né? Do pessoal que vai trabalhar, quantas pessoas serão. Isso começa um trabalho com bastante antecedência. Tem algum setor mais difícil dentro do evento que está distribuído entre vocês, curadores? Eu acho que difícil, não. Talvez não seria a palavra. Mas um evento, ele é muito complexo, né? Porque são várias áreas e precisa de um cuidado especial em todas. E alimentação ainda, né? Exatamente, porque ainda tem as variáveis de tempo, né? De clima, né? Então, pode chover, não é muito sol. Então, tem que cuidar de várias coisas. As bebidas, as carnes, né? Disposição, layout. Então, requer muita atenção. Muita atenção, muito planejamento. E você, quer dizer, todo mundo é que nem elegante, que nem eu sei assim? Não. Porque quando se fala de comida, de carne, churrasco e de evento, sempre tem o gordinho no meio. Sempre, não, a maioria é gordinho. É mesmo? Eu sou, eu sou isso mesmo. Você é maneira na coisa. Quando eles vão pedir assim, ah, precisa fazer pedido de camiseta, do uniforme, tal, tal, tal. Ah, que número que eu sou? É M. O cara é M? O senhor é M. E dos outros é X, X, não para. Não, não para. Um monte de X até chegar no G. É triplo G, assim. Eu sou o mais enxuto, o mais bonito, o mais elegante. Ah, lá, agora, viu? Quantos são vocês que coordenam? Os sete. Dá um abraço, manda um abraço para os gordos aí. Não, vamos joguear dos gordos também. Um abraço para o Bruno, um abraço para o Fete, um abraço para o Fofo, que o próprio nome já diz, né? Olá, Fofo, coisa fofa. O Klerber aqui. O Klerber... Está indo para o caminho dos fofos. É que ele é pequenininho, assim, né? Baixinho. Vai virar um barrilzinho. Vai, vai virar um barrilzinho. Eita, parabéns pelo trabalho de vocês tudo aí, viu? E a Juzinha, a Juzinha, que aí a Juzinha... Tem uma menina também. Tem uma menina, que ela cuida da sobremesa, né? A parte boa. Sobremesa, Jú. Tem sobremesa, né? Vem aqui um dia falar comigo, traz a sobremesa também, Juzinha. Olha, uma doceira de mão cheia, viu? É mesmo? É. E ela faz para fora também ou só para... Faz, faz para fora, sim. Olha aí, Jú. O telefone seu aqui agora, já para falar das coisas boas que faz. Vamos trazer ela. Porque sobremesa não é depois de uma carninha também, né? Ah, pede, né? Um carboidrato, alguma coisa assim. Não precisa? Você é bom apreciador de carne? Sou. Você aprendeu a trabalhar com isso? Sim. Como que é essa parte do churrasco para você na sua vida particular mesmo? Então, acho que o churrasco, o próprio Sorocaba diz isso, né? Está no DNA do brasileiro. Não tem jeito. Está no DNA. Não tem como escapar disso, né? Não tem. Então, acho que todo brasileiro gosta de um churrasco e gosta de estar perto, porque o ambiente é gostoso, é divertido, você está normalmente com amigos, com familiares, né? Então, isso é muito bom. Essa parte do hobby, que eu sempre gostei de cozinhar, né? Você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar. É mesmo? Eu cozinho de tudo. Como que você come... Olha, eu gosto disso. Quando fala de comida, gorda é uma beleza. Como que você começou a pegar gosto? Agora eu vou até virar meio delado. Como que você começou a pegar gosto com o negócio de cozinhar? Olha, eu acho que foi bem pequeno mesmo. Minha mãe é professora, trabalhava fora, né? Dava aula no Helena ali. Sua mãe dá... Quem que era? Maria de Ones, seguinte. Maria de Ones, seguinte. Estudei lá. Professora, diretora, é. Olha que maravilha. Deu aula pra mim, inclusive. É mesmo? E mãe dá aula pra gente. É chata, chata. Pega a mãe no pé do que os outros alunos, né? Sim. Manda um abraço. Um beijo, mãe. Está ouvindo a gente aí. Então, tem essa questão do hobby, né? Comecei logo de pequenininho, porque fiquei bastante assim... Com babá, né? Em casa. Aí tinha que se virar, comer alguma coisinha. E a minha mãe já deixava algumas coisas pré-prontas, assim, só pra terminar. Inferninha elétrica, essas coisas. E fui pegando gosto ali. E depois isso foi aflorando mais, né? Foi me aprimorando tudo. Hoje eu cozinho basicamente de tudo, assim. Você que conquistou a sua esposa pelo estômago ou ela que conquistou o seu? Não, foi eu. Foi eu pelo estômago, sim. E que primeiro prato que você fez, que você já acertou? Falei, esse ficou bom. Pra você mesmo, sem ser de casado. Mas depois você fala o que você conquistou a mulher e o que prato. Eu gosto muito de fazer risoto. Risoto é bom, né? É bom. Eu gosto muito. E faz bem feito mesmo? Faz. Particularmente faço. E eu nem aqueles risotos de saquinho não ajeito lá. Eu sei fazer umas coisas boas. Mas risoto tem que ter mão mesmo, né? Não, é... Tem bastante técnica. É um prato que envolve bastante técnica. Aliás, eu quero mandar um abraço pro chefe Adriano lá do Tu e Armazém que faz um risoto também. Sim. Que é de comer rezando mesmo, viu? Um lugar que faz uns risotos muito bons. Sim. Peraí que eu vou... Antes de você falar, eu vou chamar um recadinho. Já que a gente tá falando de comida, eu vou falar do Cato. No Cato Supermercado você encontra um monte de pacote de risoto. Se você não sabe fazer, você tem lá pra escolher. Um monte de marca e modelo. E o Mercado Teiro tem um monte de coisa boa. Quer ver o recadinho? 50 anos de Cato Supermercado. Venha fazer parte dessa história se você ainda não faz. Se você faz, continue. Hoje vamos mostrar aos colaboradores, o pessoal que faz parte do Cato. Desde a entrada no estacionamento, até o pessoal de frente de caixa, onde você deixa a sua sacola quando você chega. O pessoal da padaria, hortifruti, da açougue, quem também repõe as suas mercadorias. E também todo o gerente, toda a equipe que tá de braços abertos esperando por você. Inclusive o pessoal da entrega, que entrega toda a mercadoria na sua casa quando você fazer o pedido. Cato Supermercado. Cada vez melhor pra você. E você comprando acima de 100 reais, ganha o cupom, preenche e vai concorrer a muitos prêmios. E muitos prêmios você vai concorrer comprando no Cato. Porque aqui é facilidade, preço baixo, variedade de produtos. Só aí você já tá ganhando. Então vem pro Cato você também. Em 50 anos, venha fazer parte dessa história. Cato Supermercado. Cada vez melhor pra você. Agora uma coisa boa pra você também, é você abastecendo na rede P5 de combustível. Combustível de qualidade. Pode fazer o teste, não precisa ter vergonha não. Chega e fala, quero saber se a gasolina é boa, seu álcool é bom, seu álcool é bom. Vai lá que, sem vergonha, você pode fazer o teste que eles vão fazer sem problema nenhum. Veja o recado. Rede P5 de combustível. Qualidade acima de tudo pra você e sua frota, seu carro, sua moto, seu caminhão. Não importa o veículo que você tenha. É Rede P5 de combustível. Sempre uma rede, um posto pertinho de você. Instagram e Facebook. Rede P5 de combustível. Rede P5, a confiança que você precisa. Tá vendo como é tudo bom? Vamos falar do prato. O que você fez então? O risoto você é bom mesmo? O risoto eu sou bom. Você faz qual é que é melhor que você faz? Que sabor? Eu gosto muito do funghi, né? Funghi seco, né? É bom, né? É uma delícia, né? Nossa senhora. Mas gosto de palmito, de camarão, que minha esposa gosta muito de camarão. Camarão é bom demais, né? Risoto de camarão é muito bom. O seu é melhor o funghi. É, e o de camarão, acho. Camarão também? É. Põe gatupiri junto? Não, não. Não põe? Não. Só o risoto mesmo? Classicão mesmo. E acompanhamento, você tem algum especial ou também não? Não, aí... É o basicão mesmo ali. Quando eu faço risoto, eu gosto de comer ou risoto. Fazer o risoto. Aí, nego, bom é outra coisa. Imagina se chama em um churrasco, então pode chamar, gente. Chamar, né? Um cachê bom, né? Opa. Por que não, né? Com certeza. Toma aí. O Arthur, e daí pra conquistar a esposa? O que você fez de bom pra ela? Se eu não me engano, foi uma torta de morango. Ô, mas você... Eu faço doce também. Doce também, ô? O que que é isso? Torta de morango? Sim. Eu não acerto nem o salgado, ele acerta até a torta de morango. Quer dizer, você tá no caminho certinho mesmo, então. Bem completinho. Já pensou em montar um restaurante ou não? Já pensei, já dispensei também. Já dispensei, porque é dor de cabeça, né? É dor de cabeça. Empresário nesse país, morre louco, fica assim, ó, careca. Não tem jeito, tem que tocar o barco, né? Sim. E na parte da carne? Como que você manda? Na parte da carne, eu fiz esse curso, né? Em 2016. Onde você fez? Foi em Águas de São Pedro. Águas de São Pedro. Com o grupo assadores, né? E... Porque eu queria aprimorar algumas técnicas. Eu moro em chacra, então havia aquelas costelas no chão. Nossa. Cordeiro no crucifixo. Falei, cara, tem um espaço aqui, eu quero fazer, né? Aí comecei a procurar esse curso, achei. E fiz o curso lá em 2016, e aí eu comecei a aprimorar mais as técnicas. E foi aí que eu entrei nos eventos, né? Foi a partir desse momento aí. É mesmo, pelo gosto de fazer. É. E na parte de carne, se tem alguma que você é especial, você fala, nossa, modéstia é a parte mesmo, não tem que ter vergonha. Você fala, esse daqui eu rebento nessa carne, é que eu sou bom mesmo. Tem alguma coisa que você sabe, você faz tudo e vê bacana. Modéstia é a parte, assim, é tudo no mesmo nível, assim, é tudo muito bom, gostoso. Tudo no mesmo nível, você faz bacana, faz bem feito. Você assiste esses programas que tem no Home Health, as coisas de comida, de carne. Já assisti muito. Aqueles de programas que tem campeonato de churrasco. Sim, sim, já assisti muito. Mas aí também você começa a perceber que tem umas falcatruas lá. Tem mesmo? Isso que eu queria saber. Foi bom, eu até toquei nisso por causa disso. Sempre tem, sempre tem. Porque a gente vê os caras fazendo os pratos, tudo no pafo, e aquela competição, aquela correria. Você vê, bom, mas aquele lá foi bem feito, por que que o outro ganhou, né? E você fica meio sem entender, mas... É, eu sempre fico meio com o pé atrás com essas coisas aí de competição, né? Julgar o melhor. Para deixar a carne naquele ponto macio, tem algum segredo especial? Se falar de um steak, de uma picanha lá, né? Então, o grande segredo do churrasco, do bom churrasco na grelha, né? Ou no espeto, é tempo e temperatura, né? Temperatura é o segredo. Então, assim, montou sua brasa lá, colocou sua mão. Normalmente o dorso da mão aqui, que é mais sensível, né? Então, suportou cinco segundos ali, tá o braseiro ideal, você vai fazer um bom churrasco. Ah, não aguentei ficar cinco segundos, fiquei três. Tá muito quente. Ou fiquei sete, fiquei dez. Tá bem, leve o seu fogo. Então, cinco segundos não tem erro. E é tempo e temperatura. As duas coisas básicas do churrasco. Colocou lá de um ladinho, esperou, virou do outro lado, pronto. Quando você está nos eventos da On Fire, que você está lá organizando, correndo atrás, você passa também pela churrasqueira, vai dar uma organizada, vê, ou você fica só no seu setor, ou você se atreve um pouco a sair do seu setor para ir lá ver, porque você conhece, sabe, né? E, geralmente, quando você está com um grupo, eu acho que todo mundo olha um pouco de cada coisa. Você faz isso também? É, a gente costuma rodar o evento todo, né? Independente da área que a gente está alocado ali. Mas, fica rodando e muitas vezes, né? São, em média, 2.500 pessoas por evento, né? 2.500 pessoas. Em média, né? Em média, é. Tem eventos de 3.000, 4.000, 4.500. Já fizemos eventos de 13.000 pessoas. Misericórdia. Então, a hora que o negócio está pegando fogo mesmo, né? Pegando fogo literalmente. A gente bota a mão na massa lá e... Vocês têm um caminhão, é um... É, o churrasco on fire, né? Ele tem uma cegonheira. Uma cegonheira. É, que foi totalmente transformada para o churrasco. Então, ela tem diversas parrilhas, né? No interior dela. É... É uma estrutura para fazer as costelas e dois pit smokers. Pit smokers. Que é o... O que é isso? Onde fazemos a defumação. Entendi. Então, são as carnes defumadas, são feitas nesses equipamentos aí. Nesse equipamento, nesse pessoal, quantas pessoas trabalham? Em torno de 100 pessoas por evento. Mas só na parte da carne? Sim. Só na parte da carne. 100 pessoas só na parte da carne? Sem churrasqueiros. Mas tipo revezando tudo junto? São equipes, né? Então... Como quantas equipes? São divididos em estações. Normalmente são umas 20 equipes, mais ou menos. Então, tem a estação dos steaks, tem a estação do arroz carreteiro, a estação da sobremesa, a estação da costela. Então, dentro dessas estações, formam-se as equipes. Você está vendo aí a gente falando. Você acha que é aquela coisinha fácil, que é só chegar e comer ali e ir boi e divertir e escutar a música. Mas não sabe o trabalho que tem por trás. O trabalho por trás é gigantesco. Vocês começam quanto tempo para fazer... Bom, um evento. Vamos falar de um evento. Um evento... Dura quanto tempo um evento do Fernando Sorocaba, desse churrasco, desse... Tudo isso daí. Na hora que começa, na hora que termina. Vamos falar para o convidado. Normalmente, o evento abre às 15, né? Às 3 da tarde. E vai... A operação de churrasco vai até às 20 horas. Então, são 5 horas de serviço de churrasco. De open churras, né? Que a gente chama. Pode comer à vontade. E aí, são 3 horas aproximadamente de show deles. Então, é um show totalmente diferente do show que o pessoal está acostumado... Durante... Somente o show. Durante... É um show específico para o churrasco on fire. Tá. Então, são mais de 3 horas de show. Então, isso acaba indo um pouco mais, né? Até às 21, 22 em algumas vezes. Estende um pouquinho. Agora, o trabalho de vocês começa há quanto tempo antes para esse horário de... O trabalho no dia do evento. Iniciamos às 7 da manhã. Quando nós colocamos as costelas, né? Que são as carnes que demandam mais tempo para o preparo, né? Então, elas ficam lá até às 15 horas da tarde. Então, as costelas, o peito, né? Tem na parte da defumação, fazemos o brisket, que é o peito defumado. Que fica sensacional também. Macio, suculento. Hoje eu já estou com água na boca. Agora eu já vou começar a beber água aqui. Eu já estou salifando já. Então, também começa às 7 da manhã. O arroz carreteiro começa bem cedo. Porque no final do preparo são mais de 200 quilos de arroz. Nossa, senhor. É bastante coisa. E vocês comem só no final? Não, a comida a gente vai beliscando ali. Dá para dar uma beliscadinha. A bebida é só no final. Bebida no final. Bebida alcoólica só no final. Porque não tem jeito, né? Ah, não combina, né? Não combina. E a seriedade do trabalho de vocês? É isso. Mas a carne dá para dar umas beliscadinhas e passar ali? Ah, sim. Tem burger também, né? Tem uma estação de burger. Então, um burger na brasa. O que você prefere mais? Você prefere mais a parte de hambúrguer ou das carnes mesmo? No evento, eu prefiro o burger. Que é mais prático. Além de ser mais prático, ele dá um... Sustenta mais. Como dizia a minha avó, uma sustância. Sustância. Eu falo isso, o Drake achar ruim. Fala que eu sou caipira, coisa de véio, né? Eu falo igual que nem. É, igual que nem. E o hambúrguer junto também, né? Sim, tem um pãozinho, né? Um carboidrato. Eu chego a andar 12, 13 quilômetros num evento. 12, 13 quilômetros. Por isso que os outros lá não andam, então os parceiros ficam todos parados. E a parte que vai fazer a carne, assar a carne... Em casa a gente usa muito churrasqueira de alvenaria. Sim. Hoje é aquelas de abrir, tudo... É, hoje tem uma... Na sua opinião, pra você... Eu sei que tem patrocinador envolvido, que tem, da churrasqueira, tudo. Mas pra você fazer a sua carne, seu churrasquinho, o que você prefere mais? A churrasqueira de alvenaria ou aquela de tampa? Eu falo com muita... Eu tenho muita vontade de comprar uma daquela, que é de tampa, que é a gás, que é rapidinho, é prático, né? Porque essa daí é gás, né? Essas que você usa... Não, tudo carvão. Tudo carvão. Ah, é carvão? Tudo carvão. Tem essas de abrir a carvão? Sim. Olha a ignorância do apresentador, não sabia dessa. Eu achava que era tudo de gás. Tem, não. No caso lá é o pit smoker, né? É. Que são as defumadoras, né? Porque daí você usa a defumadora e ela já faz... Então são assim, coxões com baixa temperatura e longo tempo, né? O que você acha, Bilar? Carvão mesmo é pioneiro. Carvão, sempre, né? Não tem essa de gás normal. É pra apartamento mesmo, pra quebrar o galho da turma. É, é um quebra galho. Olha, gente. Em casa eu tenho alvenaria, eu tenho alparrilha, né? Argentina, tem um... De costela de chão? Uma trempe lá também, igual dos gaúchos. Tem o pit smoker. Mas a parrilha, pra mim, hoje, ela é muito prática, né? É mais prática que rápido, né? Muito prático, né? E pra assar, pra fazer, o tempo é maior? Aí depende do corte que você vai fazer, né? É. Vai fazer a costela, não tem como você fazer uma costela em uma hora, duas horas, né? Isso aí vai longe. Uma costela é um evento, praticamente. O que você gosta mais de carne? Que você fala, eu gosto de fazer a minha esposa, a minha família. Gosto mais de comer, assim, esse tipo de carne, molho que você gosta de preparar. Como que é o seu churrasco que você gosta de preparar? O meu churrasco, quando a pessoa chega em casa, eu já falo assim, você gosta daquele churrasco que põe tudo na mesa e come tudo de uma vez, acabou, vai embora. Ou você gosta daquele churrasco que vai saindo aos pouquinhos e aí a gente passa uma tarde gostosa. Vai conversando. Vai conversando. Esse que é o churrasco, né? Pra mim, esse é o meu estilo churrasco, né? Mas assim, eu faço, porque eu sempre faço algo defumado, né? Tem a chicken lollipop, não sei o que você já viu. Chicken lollipop. Chicken é alguma coisa de galinha que eu sei, mas o lollipop eu não sei. Então é a coxa do frango, ela é limpa, né? A parte do osso, então fica só o ossinho aparecendo e fica parecendo um pirulito. Você só chupa a carninha ali, fritinha. É, e aí vai pra defumação, né? Então a gente passa um dry hub, né? Que é um tempero seco, é um pó. E aí vai pra defumação, fica lá em torno de uma hora, uma hora e vinte. E aí finaliza com glazing, é uma mistura de barbecue, mel, manteiga. Gente do céu. E aí volta lá e finaliza com um gergelim, uma cebolinha. Cara, fica sensacional. Gente, estamos terminando o programa agora, tá? Estou indo almoçar, não aguento mais, já estou com fome. Arthur, obrigado por ter a presença. Prazer, viu? Prazer aí. Agora eu vou sair. Drake, ajuda aqui, que acabou. Que isso, gente? Isso é baixaria. Você não falou que ia ser um programa assim, Drake. Eu vou até cortar você aqui. Vamos falar do posto, Rede P5, já falei também. Eu vou falar agora do Augusto. Pelo amor de Deus, não sabia que o programa ia ser assim, não. Por que você não colocou a Luciana pra fazer esse programa com ele? Já estou com fome agora, que a gravação aqui, pra gente, você está assistindo outro horário, mas pra gente aqui, é onze e meia, gente. Imagina um gordo aqui com vontade. Vou falar do Toninho, do Augusto Toninho, que é corretor de imóveis, credenciado. E se quer comprar casa, terreno, qualquer coisa com ele, ele conhece ainda. Estou com a palma da mão. Veja o recadinho aí. Mais uma vez, estamos aqui com o Augusto Toninho Neto, corretor, credenciado com a cidade de Catalma da mão. Eu vou falar de uma casa maravilhosa, mas daqui a pouco ele vai falar da metragem. E o Zogio vai falar pra você. Uma cozinha maravilhosa, uma área gourmet, piscina, quatro quartos, tudo no suíte, Augusto. É exatamente, Fabiá. Um terreno de 490 metros quadrados e numa área construída de 330 metros. Aqui no Condomínio Vete a Parque. Agende uma visita pra gente. Vem pra cá conhecer essa casa, é maravilhoso. Olha os ambientes que o Drake tá mostrando pra você. Tudo espaçoso, gostoso. Pro lazer seu e da sua família e vai morar muito bem. Se você quer comprar essa casa, vai ter que agendar horário. Fala com o Augusto, vem conhecer e vai fazer um melhor negócio. Agora, Augusto, a pessoa quer um terreno pra comprar uma empresa. Pode procurar você em que telefone. Vem comigo no 1995947793 e a gente com antecedência e venha conhecer. Coisa boa, vai comprar bem. Já falei, procura o Augusto Onim. Viu? É, a TN, Augusto Onim. Até agora também, casa das embalagens. Quando você quer comprar produto pra sua casa, pra sua empresa, né? Você vai fazer um churrasco, precisa limpar a grelha? Lá tem tudo. Veja aí o recadinho. Essa é a casa das embalagens. Você encontra tudo pro celular, pra sua empresa, pro seu comércio. Com o melhor preço da cidade e da região. Com entrega rápida e imediata. O telefone é o 39357783. O WhatsApp é 989442276. Os endereços é Fábio Roberto Barnabé e Fábio Ferraz Bicudo. O Instagram é arroba casa das embalagens, underline lojas. Agora, se você não quer ter trabalho com nada disso, vai lá na padaria suíça. Toma o seu café da manhã, faz a sua ceia. Vai jantar, vai comer, comer um sargadinho gostoso, lanche, pãozinho, tudo fresquinho. Coisa boa, padaria suíça, é o recadinho aí. Com anos de tradição, a padaria suíça recebe você num ambiente amplo, agradável e confortável. Com atendimento ímpar. E produtos de alta qualidade pro seu bom gosto. Salgados, pães, frios, lanches, pizzas, bolos e grande variedade de doces. E muito mais. Produtos que vão deixar você com água na boca. Agora com pratos executivos e marmitex. E ainda tem estacionamento, diz que entrega em dois endereços. Padaria suíça, sabor e qualidade num só lugar. Vamos continuar, né? Fazer o quê? Tomar mágoa. Pelo amor de Deus, viu, Arthur? Se eu soubesse que o programa ia pra esse rumo aí. Eu não ia... Você dá risada, né, Drake? Eu vou comer a coxinha da... Só pôr o palitinho ali e fica igualzinho. Eu vou pegar a coxinha da padaria suíça aí e vou comer. Que eles servem pra gente a coxinha, o bolo, muito gostoso. E eu vou carcar isso daqui já. Porque eu já tô salivando. Que nem aqueles cajouros que ficam na frente da coisa lá. Essa da coxinha que você falou ali do barbecue ali. Sim. É só fritar ela e... É defumado, né? Defumado. Nossa Senhora. Eu não sei fazer... Eu gosto, tenho vontade, mas não tenho paciência, não. Eu já prefiro ir no churrasco. Quem quer convidar a gente, pode que você vá, né, Arthur? Tá convidado já pra ir na minha casa lá. Vamos fazer um churrasco gostoso. Vamos fazer? Sim, vai lá. Eu só não vou levar o Drake porque doido do mesmo tamanho. Vai dar trabalho pra você. Ah, não. Pode levar. É, com a mim sem bota. Até que eu tô comendo pouco agora de uma mente, viu, Arthur? Estão convidados. Olha, faz salada bastante. Taca salada. Sim. Tem isso também? No meu churrasco eu procuro fazer bastante acompanhamento também, né? Isso é bacana, né? Então, o pessoal gosta e na família, alguns amigos vegetarianos agora, né? Porque agora cresceu bastante também, né? E aí eu foco bastante nos acompanhamentos também, né? Tem uma abóbora que eu faço, uma abóbora cabotiã, aquela japonesa. Vai continuar a baixaria, gente. Faço ela assadinha, depois eu destruo ela por dentro, pego aquela polpa lá, misturo um queijo. Um queijo? É. Que queijo que orna com cabotiã? Não, eu faço com parmesão mesmo. Parmesão da gosto, né? Aí vira aquele purezão assim, rasga umas folhas de rúcula no meio. Só para dar um verdinho. E um molho pesto para finalizar. E para beber, o que que acompanha um bom churrasco? Ah, um chopinho, uma cervejinha, né? Chopinho, cervejinha. Caipirinha. Tem gente que toma outras coisas aí? Tem. Que orna, como diz o caipira. Sim, é. Hoje tem muita questão de ornar, né? Ornar. O vinho com carne, né? É. Tem bastante gente que... Tanto tinto quanto branco? Ah, sim, né? Um branco seguindo mais para a linha dos peixes, né? E o tinto para as carnes. Você falou bem. Peixe. Como que eu trabalho com peixe? Nesse trabalho de vocês não tem... No evento não tem peixe, porque a logística já é mais complicada para você ter um peixe fresco, né? Não é todo lugar que tem, não é toda região que tem. Mas sim, em alguns eventos, temos um parceiro que trabalha com a gente. Então tem uma tilápia assada, tem um ceviche, né? E aí... E dá uma diferenciada também, né? Dá uma diferenciada sim. E o Fernando Sorocaba lá, quando está lá, quando você está nos eventos? E eles vão comer também lá junto com vocês? Ou antes ou depois? O Sorocaba... O Sorocaba costuma. O Sorocaba gosta de pôr a mão na carne. Ele vai lá, né? Gosta. Ele gosta de churrasco. Ele faz? Faz. Dependendo da logística deles também, porque nem sempre eles chegam com antecedência, mas dependendo da logística, o Sorocaba vai antes lá, passa pelas churrasqueiras lá, conversa com o pessoal, tira foto. E na hora do show ele sai do palco, né? Sem ninguém ver. E vai até a carreta e canta algumas canções em cima da carreta lá. Eu já vi alguma coisa assim, não lembro do que foi. Ele vai mesmo, né? Ele vai. E depois ele acaba comendo lá também. Acaba comendo também. Falando com o pessoal. E o ponto da carne? Uma coisa que eu falo sempre com o Drake aqui. Eu gosto bem passada. Ele já come car... E você come o boi mugino. Que é o certo, né? Então, porque você pega o paladar. Mas como que é isso? Como que faz? Num churrasco desse, pra agradar todo mundo. Como que você acerta o ponto? Porque tem o cara que quer carvão e tem o cara que quer mugino. Por incrível que pareça, as pessoas estão aprendendo a comer no ponto certo, né? Então, isso tinha muito mito, né? Ah, não gosto de sangue. Pra comer de conversa, que lá não é sangue, né? Não é o sangue. Porque o sangue corre na veia, né? Sobre na veia, é. A carne é múscula. Eu já ia falar isso, mas não lembro o nome que eles falam. É. Então, aquele vermelhinho lá é a tal da mioglobina, que deixa o líquido vermelho. O líquido vermelho. Mas depois que escorreu ali, já some. Tchau. Então, não tem sangue numa carne mal passada. Quando você faz o seu, você fica no meio termo por causa da família? Eu gosto do ponto, ponto menos. Ponto menos. É. Mas, em geral, pra atender todo mundo, ponto. A pessoa que não come, ela vai falar. Ah, eu quero o bem passado, né? E no evento é assim que funciona também. Serve assim também. Sim. A pessoa que quer o bem passado. É óbvio. Como nós estamos falando de um público de 2.500 pessoas. Não dá pra você fazer. Com certeza vai ter gente que vai querer o bem passado. Então, a gente já deixa meio preparado ali. Que é pra pessoa não ficar esperando muito tempo. Entende mesmo o pessoal assim? Sim, sim. Com tudo? Opa. E dá trabalho isso daí? Dá bastante trabalho. Porque você tem que organizar e ver o que vai ficar mais pra cá, o que vai ficar mais pra lá. Sim. O que vai servir o que pra quem? É. Né? E na organização de tudo isso que vocês fazem junto, o que dá mais trabalho no evento mesmo? Falar isso daqui. E hoje deu de novo. Fora os bêbados que a turma bebe, né? Assim, não tem uma parte que dá mais trabalho. Deu trabalho mesmo. Hoje isso daqui cansou. É. O que é um perrengue mesmo é quando tem chuva, né? Chuva quebra tudo, né? Aí chuva que a gente, por mais preparado que todo mundo esteja, pelas coberturas que tem, né? Tem os toldos, tudo que puxa, as tendas, mas a chuva acaba atrapalhando bastante, né? Porque você prepara muita coisa, né? Pra dar tempo de fazer, né? Então as carnes, as costelas, do pit, são carnes que estão lá desde as sete da manhã, né? Então você tem que fazer tudo de uma vez. São 40 costelas. Nossa. Então num evento que chove, e chove por muito tempo, o pessoal acaba comendo menos. E daí o pessoal diminui de ir também no evento? Sim. Não vai porque tá chovendo, né? Desanima. Mesmo que comprou ingresso tudo. É, às vezes tem isso também. Eu lembro que a gente... Apesar, sim, que tem bastante área coberta. Coberta. A parte do show é coberta, né? Com uma tenda bem grande e tudo. Que ajuda, né? É, sim. Eu lembro que ano passado... Nádia, né, Drake, da Faixia? Nádia, a loira. Ela veio conversar, a gente tava conversando, batendo um papo com ela aqui, sobre a festa, sobre o evento, que ela também faz parte do trabalho lá. E aí ela comentou que o que dá mais trabalho mesmo é chuva. É chuva. Que até tirou balão, voou todo lá da festa da Faixia. E deu muita dificuldade pra eles. Mas conseguiram arrumar tudo a tempo, conseguiu organizar. Porque tem uma equipe grande que se desdobra, né? Vocês também é a mesma coisa. É, a gente tenta ficar preparado o máximo possível, né? Os imprevistos é da natureza mesmo. Teve algum perrengue que vocês passaram mesmo e falaram, agora acabou a festa. Você lembra que foi difícil mesmo ir pé no barro e gente correndo pra lá, pra cá. A cidade, o lugar que foi. O ano passado teve um em Curitiba que choveu muito, cara. Choveu muito e por muito tempo, sim. É. E os caminhões estavam tudo prontos. As carnes lá. No meio do evento, no meio do evento. E caiu água. Mas é, mas vai que vai. A gente começa a servir o pessoal onde eles estão, né? A turma toma também e vai embora. Vai embora, vai embora. Mas e depois? Com carne, como que vocês fazem isso? Se sobrar? Eu falo... Tem uma regra também nesse Brasil, no país aqui, que eu vou falar pra você. Jogue fora as coisas. Jogue a turma fora. Jogo de ação, né? Jogo de ação. Tem que... McDonald's mesmo sobra a lanche e joga fora, viu? Dá pros outros, gente. Para com essa palhaça de jogar fora. É uma estratégia nossa pra que não tenha sobra, porque... Eu, cara, o negócio que me deixa doido é jogar a comida fora. Não pode. Tanta gente passando fome. Eu sei que pra empresa é difícil. Você tem que seguir as normas da vigilância. Mas vigilância também tem que pegar leve com as coisas. No dia, nós temos um caminhão refrigerado, né? Que fica com todas as carnes. As costelas e as carnes do piche, elas vão ficar prontas. Não tem o que fazer. Não tem como voltar pra lugar nenhum. Tem que ser consumido. Então, numa ocasião dessa aí, que o pessoal não tá comendo tanto, que a gente vai... Tá vendo que vai sobrar? Vai controlar. A gente começa a dissolvar essas carnes prontas, né? Então... Vai dando a mais, vai fazendo. A gente puxa a costela e as carnes defumadas pra que elas saiam antes, né? Pra não ter essa sobra, né? Diversas vezes nós temos a visita da vigilância sanitária. Eles acompanham tudo. Então, é bem certinho. Então, se vocês querem ajudar, vocês tomam a ferro, né? Mas a operação tá tão redonda, tão redonda, né? Nós estamos indo pra edição de número 70 desse evento. 70 já? 70 edições já. Vocês começaram quando? 2019, que foi a gravação do DVD aqui, né? Logo no começo da pandemia tudo? É, logo em seguida veio a pandemia, parou tudo, né? Hã. Então, retomamos aí 21, né? 21, 22. Na época da pandemia foi muito difícil pra vocês também? Foi, né? Parou tudo, né? Parou tudo. Porque era só live dos cantores. Era só live, sim. Né? E não dava pra fazer outra coisa. Mas o evento tá muito redondo que... Muito bom que não tá tendo esse tipo de desperdício. Tudo que faz, a gente consegue servir o pessoal. E você não pode desperdiçar nada. Não pode nem desperdiçar as suas compras. Quando você vai fazer uma compra boa, tem que procurar o melhor. Vai no Cato Supermercado. E aí, mês de aniversário do Cato. Você que tá ganhando. É prêmio atrás de prêmio. É você que ganha com um monte de coisa boa. Veja o recadinho do Cato aí. O aniversário é do Cato e quem sempre ganha é você. Você sabe disso. Você tem que vir correndo pra cá porque vai ser uma festa. Nós vamos celebrar todo mundo junto. E olha, você quer ganhar o Renegade? É muito fácil, né? Você vem pra cá, faz suas compras a cada 100 reais. Você ganha um cupom pra concorrer a dois jipes Renegade zero quilômetro. Isso mesmo, dois jipes Renegade zero quilômetro estão esperando por você. Venha celebrar, comemorar, participar com o Cato Supermercado e toda a sua equipe. São mais de 300 mil reais no total. E você não pode ficar fora dessa. Venha fazer parte dessa festa. Você ganha na compra, no atendimento, em tudo. Porque aqui tem a maior variedade de produtos. E no Cato, aniversário, você é o ganhador. Vem pra cá, não perca tempo. Vamos comemorar. Mostra que você faz parte dessa história do Cato. Porque tá cada vez melhor pra você. Vem pra cá você também. Bom, né? Cato é sempre bom comprar. É o supermercado da família de Indaiatuba e crescendo cada vez mais. E quem cresce cada vez mais é a rede P5 de combustível, viu? Eles estão com rede espalhada pra Indaiatuba inteira. Colocando sempre um posto de gasolina pertinho do C. E na região também. E tem os caminhãozão dele que leva combustível direto. Não precisa de atravessador, não. Quer ver o recadinho? É na rede P5 que você se delicia com tudo que tem na loja de conveniência. E vai abastecer o seu carro com combustível de qualidade. Então não tem problema. Pode vir pra cá, né, Dedelson? Com certeza. Atendimento preço baixo e qualidade é com a rede P5. Quais os dias de promoção? Aqui no Esplanada é terça, sexta e dia aos domingos. E aqui tem troca de óleo, loja de conveniência e o que mais? Tudo em um só lugar, né? Troca de óleo, abastecimento, loja de conveniência, caixa 24 horas. Ai, coisa boa. E tem mais postos espalhados pela cidade, né? Com certeza. E a novidade agora é o Posto Vargas ali em frente à antiga rodoviária, né? Temos aquela deliciosa panqueca ali também pra você saborear. Temos também ali pra você tudo do bom e do melhor. Ô, coisa boa. É a rede P5 crescendo cada vez mais pra você. Pra atender você com cordialidade, carinho. Não precisa ficar se deslocando pra nenhum lugar. Sempre tem um pertinho, né? Com certeza. E lembrando, pessoal, que o Posto Vargas a partir de março vai abrir 24 horas pra melhor te atender. Quer mais moleza que essa rede P5 de combustível? A confiança que você precisa. Vem pra cá. Ô, Arthur, que papo de comida, essas coisas, é gostoso porque a gente sempre tem o que falar. Agora, vamos pegar um pouco, a gente tá falando das carnes, vamos aproveitar e falar um pouco da sobremesa. Vocês trabalham com variedade? Sim. Como que é esse trabalho? Como que você falou que chama a menina? A Juliana. A Juliana, né? Ela que cuida disso. É. Como que é o trabalho dela, assim, já que ela não tá aqui, sem poder passar pra gente. Os tipos de sobremesa, como que ela bola essa sobremesa, o que que vai ter. Porque tem que pensar tudo na praticidade, no comer, né? Sim. A Juliana é uma doceira de mão cheia, assim, então ela já desenvolveu alguns tipos de sobremesa. As que mais saíram até agora, né? Ela faz um abacaxi grelhado com brigadeiro branco, com pistache e bacon. Peraí, Drake, você escutou essa? Repete isso de volta. Abacaxi grelhado, com brigadeiro branco, com pistache e bacon. A vaca é um lote. Só faz de um sorvete. Você nunca viu um brigadeiro de bacon na sua vida. Nunca viu um brigadeiro de bacon. É uma delícia. Você sabe, você fez já? Não, eu não. Isso aí eu não me arrisco. Você compra a dela, se você vai fazer. Ela tem Instagram? Tem, tem. Me passa o Instagram dessa menina aí, ó. Vou passar, vou passar. Ô, Ju, eu vou querer experimentar esse negócio aqui. Depois você passa mesmo. Nossa equipe é toda... E os outros também... É multiuso, tem um que faz pão. Pão também? O FET faz pão. É, pão com fermentação natural. Cara, é muito bom. Eu descobri um italiano no Instagram, que pega umas panhoca italianonas, aquelas... E corta, mas corta aquela e faz... Aí ele vai pôr no óleo, não sei o que, ele vai falando italiano lá. E põe mortadela, e põe queijo ricota, não sei o que. Tomate seco e mel. Fala, pelo amor. Todo dia eu tenho que olhar esse negócio. Deve ficar horrível, né? Mesmo que eu não coma, mas pelo menos eu gosto de ver. Sim, é gostoso. E é gostoso isso daí da comida. E o outro... Mas a que mais está saindo agora é uma panqueca de doce de leite, né? Panqueca de doce de leite. Então tem a massa da panqueca, recheia com doce de leite, né? Enrola ela, e aí em cima vai um açúcar cristalizado, né? Nossa senhora. E ela tem uma chapinha que fica na brasa, esquentando essa chapa. Então ela vem com essa chapa em cima do açúcar cristalizado. Então, a hora que ela vai fazer isso... Opa! É bom, né? A hora que ela vai fazer essa parte da caramelização desse açúcar, né? Com a chapa, fica todo mundo em volta filmando, porque é bonito, sai fogo. Cara, e é uma delícia. O dia que teve o evento deles aqui na Iatuba foi mês passado. É, dia 3 de fevereiro. A gente estava gravando no Ranchinho do Cinha, e agora estou dando risada. Porque o Drake, ele ia no evento, só que tinha gravação do Ranchinho lá no sítio do Luiz, do Tinhos Restaurante, e a gente saiu tarde. Saiu tarde de lá da gravação, e o Drake era para ter ido, né? Eu falei, e agora, como você vai fazer? Ele falou, agora nem vou mais. Chegamos 7 horas, ele deve ir embora na casa dele. Eu falei, perdeu tudo a festa, perdeu tudo isso que você falou aqui, ele perdeu lá. E é fã da dupla, né? Que eu fiquei sabendo. E é fã da dupla, ele é apaixonado. Eu queria até gravar com o Fernando Sorocaba uma música que seja para o programa, para o Drake se divertir junto ali. Mas agora, sabendo desses pratos aí, até eu quero ir junto no evento. Está mais que cuidado. O Drake, tem que desmarcar, se um dia tiver de novo a gravação, a gente cancela tudo com os cantores, com tudo. Vamos na festa junto. Vai ter um pertinho em Sorocaba aqui. Viu? Falar em Sorocaba agora, deixa eu até perguntar uma coisa para você. Eu falo pela minha comorbidade, dificuldade de locomover. Como que vocês trabalham com as pessoas que têm deficiência física, alguma dificuldade para ir nesse evento? Porque é importante falar disso agora. O evento é todo acessível. Toda a parte de churrasco, a parte do show. Então, algumas partes tem os bancos. Dá para ir? Sim, sim. Gente que está com cadeira de roda, está de begala, não dá para locomover muito, ficar em um lugar quieto, sentado só para comer. Dá para ir e vai se divertir muito. Vai se divertir muito. Acesso fácil, tudo? Facinho, facinho. Porque precisa, né? Não precisa. Hoje em dia a pessoa precisa se interagir. Com certeza. Se integrar nesses eventos. Quem gosta, né? Com certeza. Quer participar. E precisa, porque é uma alegria para aquela pessoa também. Não só para quem está ali com todo mundo, né? Com certeza. E... E aproveita bastante. E aproveita bastante. Sim. Você já viu muita gente assim? Já teve caso de pessoas que vão assim? Não, com certeza. E o próprio Sorocaba dá uma atenção especial, né? Porque é muita gente, né? É. Na tenda ali. Eu já vi diversas vezes, muitas vezes, ele pedir para tirar a pessoa ali da multidão, né? E colocar numa área mais reservada, mais tranquila. Que bacana. Sim. Ele vai lá, tira foto com as pessoas. Vocês vão estar fazendo alguma coisa na festa aqui de Indaiatuba? Na Faici, alguma coisa assim? Por enquanto, nada certo. Nada certo. Nem particular de vocês mesmo. Não. Ou o Fernando... Esperando o convite do Barbosa. Aí vamos ver. Quem sabe, né? Chama lá, faz. Chama os meninos aqui. É garantia de festa de sucesso. Não é mesmo? Churrasco bom vai comer, com certeza. Não, mas nem fale. E o nível Brasil, como que vocês trabalham? A nossa logística, ela é muito... Ela dá para fazer Brasil mesmo? Ela é muito doida, assim. É mesmo? Mas atendemos vários estados já, né? Mas daí vocês vão o quê? De carro mesmo ou vai de avião mesmo? Vai a... O que tem que ir de carro não tem jeito, né? De caminhão, né? Tem que caminhão vai de caminhão. Tem coisas que tem carregado, show, do palco, né? Das estruturas de churrasco. Além da carreta, né? Da cegonheira. Tem outras estruturas, né? Que acompanham. Então, os caminhões vão na frente, né? E aí a equipe vai de avião. A equipe vai todo mundo de avião. Vocês vão tudo junto. Mas já fizemos em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Quanto tempo daí vocês ficam num lugar aqui em Santa Catarina? Vocês vão para lá... Vai na sexta, volta domingo. Ah, vá. Pô, louco. É papo 1. É, bate e volta mesmo? É, bate e volta, opa. Mas vocês viram no Jirai, é desse jeito. Como que aguenta? E aí, para comprar as carnes, comprar os produtos, vocês compram lá no local? Aí tem o pessoal que cuida só dessa parte, né? De suprimentos. Então, algumas coisas são compradas na cidade. Principalmente as partes de acompanhamento, né? E, por exemplo, a carne pega do fornecedor que vai com o caminhão frigorífico até o evento, né? Então, a carne fica totalmente refrigerada, controlada. Não tem perigo nenhum, sabe? E vocês têm que ter toda a autorização depois da prefeitura local. Ah, sim. Já vai uma pessoa na frente. Aí já é um outro pessoal que cuida disso. Que é a produção do show, né? Já vai na frente para preparar o show. Bombeiro, né? Sim. E onde que é o lugar mais longe que vocês fizeram assim? Cara, mais longe, em distância, talvez tenha sido o Mato Grosso. O Mato Grosso. É, fizemos Cuiabá, Rondonópolis. Fizemos Porto Alegre também. Mas, assim, nós fizemos um fora do país. Foi no Paraguai, olha só. É, Paloma é fora do país. É internacional. É internacional. Sim. E como que foi isso? Fizemos em La Paloma. La Paloma. La Paloma, no Paraguai. E aí eles vão com o repertório deles mesmo de música. Ah, e o pessoal curte. Mas, assim, é divisa, né? Então... Vamos, brasileiro está tudo junto. Bastante brasileiro, sim. Mas foi bem legal. Foi gostoso. Uma experiência diferente, né? É. Porque a gente está acostumado já com as coisas daqui, né? E fazer fora do mesmo tipo... Ah, ir para os Estados Unidos, ir para algum... Existem alguns projetos, sim. Japão. Você imagina fazer um churrasco desse no Japão? A japonesada vai virar no jiraya. Vai comer carne até no que ele é mais. Porque come peixe, né? Você imagina um negócio desse no Japão? Vão virar no jiraya, literalmente. Literalmente. Nossa Senhora! Mas tem projeto para isso? Vocês pensam em algum lugar diferente? Tem alguns projetos para ir para a Europa, os Estados Unidos, mas... Europa também, né? A questão logística ainda atrapalha bastante, né? É difícil. Porque tem a questão dos equipamentos, né? Levar todo mundo, né? Mas... O tempo de ficar... Sim. A assistência que vocês têm que ter com a família aqui. Sim, também. Você está com criança nova. Precisa se pintar um negócio agora. Falei para mim, meu irmão ia ficar sozinho. Tudo bem que tem os pais, a família para ajudar todo mundo. Tem a rede de apoio. É uma preocupação para vocês, né? Mas existe a ideia e o desejo, né? Porque principalmente o americano, né? Essa parte de defumação dos pits é muito do American Barbecue, né? Lá é muito famoso essa parte de defumação. Tanto que os programas que você citou aí que tem as competições, né? A maior parte é de defumação, né? Se não, 100%, eu acho. E vocês trabalham só com a parte de alimentação. Tem alguma coisa paralela que vocês trabalham também? Tipo, loja para vender isso, souvenir, essas coisas também. No dia tem a lojinha oficial. Vocês trabalham em uma loja, alguma coisa para vender? Tem a lojinha oficial lá do meu amigo Bocão, que é o cara que vende os bonés, né? Inclusive, trouxe um boné para ti aqui. Eu estou de olho nesse boné faz tempo aqui. Esse daqui é brinde para mim? É, esse eu. Eu posso pegar? Claro. E eu vou falar para você uma coisa. Eu estava pedindo para esse miserável do Drake. Ele tem coleção de boné do... Do Fernando Sorocaba, né? Fernando Sorocaba. Ele tem um monte, ele tem um monte lá. Ele vai fazer uma tatuagem agora. Falou. Vamos Sorocaba. Falou que ia fazer no braço. Quer mesmo fazer Sorocaba? Vai fazer, depois já viu. E eu falei, o Drake me empresta, eu queria um boné preto. Eu preciso fazer do ranchinho, criar vergonha e fazer o meu do ranchinho. Porque eu uso o boné de todo mundo. Esse daqui, do rancho, eu vou... Tem uma morada do meu amigo lá, do Paulinho lá. E agora, Paulinho, vai ficar aqui, tá? E agora eu vou usar isso daqui. E eu estava falando, me arruma um boné preto para fazer o programa. Está na mão. Ele falou, mas não vou dar mesmo. Eu falei, miserável. Dá um boné para mim, Drake. Aí, ganhei o boné aqui agora. Ficou grande aqui na cabeça, mas está bom. Não vou tirar mais. Ainda preto. Ficou bonito. E eu queria preto. Ficou até bonito. Eu falo para você. Ficou estiloso. O que eu coloco, fica lindo. O boné é bonito, mas você... Ficou a minha boca, Drake? Eu vou ter que apertar atrás. Aperta, aperta. Ficou grande um pouquinho. Mas está bom. Você vai fazer o programa. E é chique. Tem até o... Ah, é. O selinho. O selinho. E vocês têm a loja lá? E aí, tem a loja que vende os copos, né? Vende os bonés. Tudo Fernando Sorocaba? Tudo Fernando Sorocaba e churrasco confide. Viu? E quem que teve essa ideia de fazer esses brindes, essas coisas aqui? Ah, isso já é deles, né? Porque no próprio show deles, sem o churrasco, já tem alguma coisa, né? Isso aí já vem de longe. Ah, tem que ter. O pessoal gosta, né? Porque a turma pede... Agora ficou apertado. O pessoal gosta muito. A turma gosta de estar usando o agrifo do artista, né? E são bonés de qualidade, está vendo aí, né? Viu? É indiscutível. Tem até o selo brilhante aqui, né? Tudo material de primeira, como que lava. Viu? Coisa chique, rapaz. Os copos também são bonitos, porque são todos, né? Aquelas canecas chiques que ficam congelando. Ah, não. Aquilo ainda não começou. Não, não. Mas o pessoal pode levar no evento. Pode levar. Pode entrar com o copo. Como que funciona isso? A pessoa pode levar essas coisas? É, leva o copo e a bebida compra lá, né? E a bebida compra lá daí, né? Porque no evento é só o churrasco que é a vontade, né? Aí a bebida e o estacionamento é a parte. Então, quando você compra o convite, dá direito ao show, né? E toda a parte de alimentação. Os próximos que vão ter agora aí pra frente, o que vocês estão preparando pra onde? Já tem algum lugar aí? Sim, já tem um calendário extenso aí pro ano todo. A nossa região inteira? Na região aqui, Sorocaba, Piracicaba tem sempre em setembro. E as prefeituras ajudam vocês num lugar bacana? Sim, divulgação, lugar, sim. Sempre tem um lugar especial que dá pra fazer, com estacionamento, segurança, ambulância, polícia. Eles sempre colaboram com isso? Sim, tem bastante apoio, né? E também o pessoal da produção que corre atrás também. Que corre atrás pra isso. Contratação, né? E patrocinador pra ajudar nesses eventos também? Dá pra ter ou não? Sim, sim. Dá pra você botar um estande lá dentro, né? A pessoa que deixa o seu conhecimento, que quer divulgar a marca. Trabalhar, fazer alguma coisa assim. Tem? Rodrigo, o que você quer que eu fale agora? Vamos falar então da parte imobiliária? Vamos falar do Augusto Tonin Neto. Se você tá procurando um corretor na cidade pra fazer qualquer compra imobiliária, não importa terreno, chacra, sítio, condomínio, fala com ele. Olha o recadinho aí. Mais uma vez estamos aqui com o Augusto Tonin Neto, corretor, credenciado com a cidade de Catalma da Mãe. Vamos falar de uma casa maravilhosa. Mas daqui a pouco ele vai falar da metragem. E o senhor quer falar pra você? Uma cozinha maravilhosa, uma área gourmet, piscina, quatro quartos, tudo no suíte e é um gostoso. É exatamente, Fabiá, um terreno de 490 metros quadrados e numa área construída de 330 metros aqui no condomínio Vete Parque. Agende uma visita pra gente. Vinha pra cá conhecer essa casa, é maravilhoso. Olha os ambientes que o Drake tá mostrando pra você. Tudo espaçoso, gostoso, pro lazer seu e da sua família e vai morar muito bem. Se você quer comprar essa casa, vai ter que agendar horário, fala com o Augusto, vem conhecer e vai fazer um melhor negócio. Agora, Augusto, a pessoa quer um terreno pra comprar uma empresa, pode procurar você em que telefone? Vem comigo no 1995947793 e a gente com antecedência e venha conhecer. Outra coisa boa pra você é a embalagem, né? Você precisa de embalagem, você vai levar um bolo na casa da sogra, você tem o seu comércio, quer fazer torta pra vender, casa das embalagens. Tem tudo de embalagem, produto de limpeza e artigo pra festa também, hein? Vá lá pra você ver. A economia que você vai fazer, não importa o tamanho da sua empresa ou da sua casa. Um detergente, não importa. Vai comprar que é o melhor preço. Olha a dica que eu vou dar pra você, casa das embalagens e limpeza. Tudo pro seu lar e pra sua festa. Não importa se é festa pequenininha, média ou aquele colosso de festa. Você tem que correr pra cá porque aqui tem de tudo. Por exemplo, guardanapo, copinho, pratinho, garfo, tudo do jeito que você quiser. Colorido, pequeno, médio, grande, com os melhores preços. Quer fazer aquela festa na empresa de aniversário? Vem pra cá. Quer fazer na sua casa pra família? Vem pra cá também. Ah, coisa boa. Casa das embalagens e limpeza tem tudo com o melhor preço. E entrega pra você. Você tá vendo as imagens? Tudo colorido, bonito, com o melhor preço. Bexiga, então, pra escolher aquelas datas bonitas, também tem casa das embalagens e limpeza. Aqui é o melhor preço da cidade, com entrega rápida, um ótimo atendimento e estacionamento. E dois endereços. Fábio Barnabé, Fábio Bicudo e o Fábio Batata falando pra você vir aqui. Casa das embalagens e limpeza. Vem. E outra coisa boa que a gente fala, o nosso parceiro de todo o ranchinho do Siná. A padaria suíça, o Abílio, seus irmãos, as irmãs, todo mundo participando sempre com a gente. Trazendo essas delícias pra servir pros nossos convidados. Salgadinho, bolo, tudo gostoso, fresquinho. E fora a padaria que tem tudo de bom e de melhor, servindo você com tradição em Detuba. Olha que recado bacana aí. Com anos de tradição, a padaria suíça recebe você num ambiente amplo, agradável e confortável. Com atendimento ímpar e produtos de alta qualidade pro seu bom gosto. Salgados, pães, frios, lanches, pizzas, bolos e grande variedade de doces. E muito mais, produtos que vão deixar você com água na boca. Agora com pratos executivos e marmitex. E ainda tem estacionamento, diz que entrega em dois endereços. Padaria suíça, sabor e qualidade num só lugar. Ei, mas vou falar pra você, churrasco é coisa boa de se falar, né Arthur? A gente é um tema que não acaba nunca, daí entra na parte da bebida, se quiser, com caipirinha, batidinha, cervejinha e tudo inha e você fica inha demais de bom. Arthur, agradecer a você, obrigado de todo esse papo gostoso, levar conhecimento do churrasco, levar a música do Fernando Sorocaba pra esse povão. E esse trabalho bonito que é levar alegria pras pessoas, que nesses tempos que a gente tem na vida, nada mais que churrasco, música e alegria pra quem tá assistindo sempre a gente ou nos eventos, né? Isso aí, Fabio, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Sempre que precisar. Deixa as mídias, deixa contato, quem quiser até fazer um evento com vocês, sei lá, alguma coisa pequena, mais modesta, pode procurar você aí. Sim, pra eventos particulares, né, pode fazer o contato através do meu Instagram mesmo, que é o arroba Arthur Sigristi e ficar atento no Instagram do evento, né, que é o arroba churrasco confai e lá tem a divulgação de todos os eventos, né, da região aqui, das cidades próximas, que o pessoal possa prestigiar, comparecer, né, e se divertir também, né, nesse evento aí. E vai afiar o dente, preparar o queixo pra mastigar e se divertir, porque é isso que a gente precisa cada vez mais nesses tempos, né, alegria. E o pessoal do Churrasco Confai, evento, e o Arthur estão de braço aberto, sempre esperando você. Muito obrigado. Obrigado. Ficundeu, muita saúde pra você, pra sua família. Amém, pra nós todos. Com o nenenzinho novo. Obrigado a você de casa, que participou com a gente, ficou ligadinho no nosso ranchinho, e até o próximo podcast aqui pela sua rádio jornal. Drake, obrigado, o Henrique, obrigado, adeus, muito obrigado, e é você que ficou com a gente até agora.